Olá, pessoal! Tudo bem? Como tem passado? Bem-vindos a mais um Minuto Maxi. Eu sou o professor Rodrigo Alves e hoje separei um exercício para vocês de sequências de figuras. Uma parte muito cobrada nos concursos por aí. Tudo bem? Então, vamos ao exercício. Qual a próxima figura da sequência abaixo? É só observarmos. Temos aqui uma coluna preta e uma coluna preta. Vamos chamar isso aqui de primeira figura. Na segunda figura, esse cara, essa coluna, se movimentou uma vez para a direita, enquanto essa se movimentou uma vez para a esquerda. Está vendo? Uma casa de movimentação para a esquerda e para a direita. Na terceira figura, mais uma vez, andou mais uma casa para a direita e esse andou uma casa para a esquerda. Adotando aqui a terceira casa a cada um. Então, qual vai ser a quarta figura? É só observarmos. Na quarta, cada um dos quadrados está andando uma casa. Cada um deles está andando uma casa para a direita e para a esquerda, respectivamente. Então, na quarta figura, as duas imagens, as duas colunas pretas estarão no mesmo lugar. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Porque quando essa coluna, esse quadradinho, andar mais uma casa, ele vai se aproximar e se juntar com a outra movimentação do quadradinho da direita. Dessa forma, a alternativa correta é o item D. Porque cada um deles andou mais uma casa. Ok? Dessa forma, pessoal, observem a relação e o padrão que existe nas figuras. Cada um andou uma casa para a direita e para a esquerda. Na quarta imagem, quando eles andarem mais um quadradinho, mais uma casa, eles vão ficar juntos. Por isso, a alternativa D. Tudo bem? Sequências de figuras é um conceito básico que cai em muitos concursos. Fiquem atentos e aproveitem. Tudo bem? Max Educa. Você e o mundo.